Alô pessoal do YouTube, tudo certinho por aí, tudo bem? Olha, não se esqueça de se inscrever no meu canal, ativar o sininho e clicar em gostei aqui embaixo para o YouTube continuar a te mostrar os meus vídeos. Assim você não perde nenhuma previsão, valeu? E fevereiro, o que tem em fevereiro? Fevereiro tem carnaval aqui na Terra. E no céu, como é que está? Bom, o sol transita em aquário até o dia 18, quando entra em peixes. O sol aquariano é sempre favorável para quem trabalha com tecnologia, coisas modernas, eletrônica, para as amizades e também para desenvolver o nosso espírito solidário. E o grande acontecimento astrológico do mês é também a entrada de Vênus, o planeta do amor, em peixes dia 10, estimulando o carinho e compreensão nas relações amorosas. Porém, vale a pena ser menos emocional para não se iludir com falsas promessas, tá? Agora então, o seu horóscopo para fevereiro. Família e amigos Bem, a primeira quinzena será animada no convívio com as pessoas queridas, né? E um clima de companheirismo deve embalar o astral do seu lar. Chance de conhecer gente diferente e ampliar o seu ciclo social. Trabalho e dinheiro As estrelas dão sinal verde para seus projetos profissionais, Arias. Ainda mais na primeira quinzena. Com sua criatividade no auge, pode e poderá, né? Arquitetar planos mais ousados e arriscar a sorte. Já com grana, redobre a cautela, hein? Amor Alegrias devem marcar presença na paquera e no romance até o dia 9. Sol e Vênus indicam surpresas com alguém que você encontra sempre, né? E também dias de muita harmonia com sua alma gêmea. No entanto, a partir do dia 10, inveja, fofocas, intrigas e suspeitas podem atazanar a sua felicidade logo após o carnaval. Ligue suas antenas, reforce os laços de confiança e melhore a sintonia com o seu amor. Valeu? Gostou? Então mande para a sua galera ariana, tá certo? Um abraço forte! Saúde e sorte pra você, Arias!